Amigo, né? Dá pra rolar uma palinha? Dá pra gente já começar ouvindo? Vocês estão todos já com os instrumentos prontos aí? O que dá pra gente escutar aí? Vamos escutar, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um samba então. Samba, a gente não perde o prazer de cantar, fazem de tudo pra silenciar, a batucada dos nossos cantões, o seu eu voar. O samba se reflete, no canto se faz, podemos sorrir outra vez. Samba, é o dedinho do compositor, que nasce da alma, sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo um caro, fazendo com a nossa alegria seu habitat natural. O samba oferece no fundo do nosso canal. Esse samba é pra você, ninguém quer falar, a criticar, que nem nos roubar, que nem nos roubar, que nem nos roubar, com a nossa cultura popular. É bonito que se vê, você vai correr, do lado de lá, que Deus não há, nada impedido, você não sabe, mas tem que amar. Esse samba é pra você, ninguém quer falar, a criticar, que nem nos roubar, 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 que nem nos roubar. Esse samba é pra você, ninguém quer falar, que nem nos roubar, que nem nos roubar, que nem nos roubar, que nem nos roubar. E aí